Quem gosta de fazer tarefas repetitivas e monótonas todo dia, levanta a mão Bom, eu não tenho como ver, né? Mas eu acho que praticamente ninguém levantou a mão, tô errado O problema é que, apesar de praticamente ninguém curtir fazer tarefas rotineiras Elas estão presentes no nosso dia a dia por todos os lados É inevitável, se eu tenho um bote pra limpar o chão, pra lavar a roupa, pra lavar a louça, sei lá Tem alguma coisa que eu não posso ter um bote pra isso? Eu quero ter tempo pra fazer outras coisas Aqui na empresa Diolinux nós temos vários segmentos diferentes Mas um dos que envolve mais pessoas trabalhando nos mesmos projetos ao mesmo tempo É o blog Diolinux E existe uma comunicação que precisa ser feita entre os membros da equipe Pra que tudo funcione muito bem Pra um post novo ser publicado lá, por exemplo, lá no diolinux.com.br Um tema precisa ser selecionado, ele precisa ser adicionado à nossa fila de produção Alguém precisa escrever o texto e criar as artes que acompanham ele E o texto precisa ser corrigido e aí então ele é aprovado pra publicação Daí o redator vai lá e fazer a publicação propriamente dita Toda vez que duas ou mais pessoas se envolvem nesse processo É necessário uma comunicação entre elas que geralmente é a mesma E é dizer tipo, olha, tá pronto pra corrigir, olha, tá pronto pra publicar Coisas assim E talvez você já esteja entendendo aonde eu vou chegar Vamos te mostrar em primeira mão aqui no nosso canal O primeiro bote interno do Diolinux Feito por um dos nossos talentosos escritores barra programadores Onde você vai ver como ele funciona Vai ver o código fonte do bote pra ter uma ideia de como é Por trás dos panos aí E entender como fazer algo assim que soluciona um problema real Pode fazer você se destacar no mercado de trabalho E falando em se destacar no mercado de trabalho A EBAC, parceira nossa de longa data Já que vocês conhecem por vários treinamentos bacanas Tá com treinamentos incríveis pra você Que também quer ser um profissional da área de tecnologia Quem sabe um programador Que vai sair desse vídeo fazendo bots aí Pra automatizar a sua vida inteira, né? A EBAC tem muita coisa legal São mais de 100 cursos em áreas bem diferentes pra você escolher Além disso, é possível estudar de qualquer lugar Não importa a sua idade ou a sua formação anterior Mas pra você que quer se desenvolver e desenvolver habilidades Pra criar algo como o que você tá prestes a conhecer no vídeo de hoje Os cursos de desenvolvimento são bem interessantes E olha que os salários médios de um desenvolvedor capacitado Hoje em dia podem chegar a valores bem interessantes Dependendo do local e pra quem você trabalha, claro Você pode se juntar aos milhares de alunos já formados pela EBAC agora mesmo Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir e saber mais Se você usar o cupom DIOLINUX150 Você recebe 150 reais de desconto em qualquer curso, de qualquer área Então é só aproveitar Voltando ao nosso bot Um bot, pra quem não sabe bem exatamente o que é É um programa de computador que interage com outros humanos Geralmente ou até com outros bots, dependendo E geralmente é utilizado pra automatizar respostas repetitivas Ou pra trazer informações Eu não vou entrar em todo o range de bots que podem existir Mas o nosso em particular foi feito pra ser utilizado dentro do Discord Recentemente nós trocamos o Slack pelo Discord pra comunicação interna da equipe E nós tivemos esse pequeno probleminha A ideia do bot veio daquele outro que a gente tinha no Slack, lembra? Que ele dava... Só que eu tinha ouvido o Raul dizer que não tinha uma solução parecida pro Discord Ele não tava conseguindo implementar Aí eu falei, a gente não tá conseguindo utilizar a API do Trello Pra fazer aquela ligação Pra quando ele arrastar o card pra algum lugar Aparecer ali já pronto E pra o pessoal não precisar ficar copiando e colando o mesmo texto toda hora Ou digitando toda hora a mesma coisa Bota o bot, tu coloca uma chamada pra ele, o nome do artigo E ele já completa com a frase inteira E já marca todo mundo que precisa O Durval é um dos nossos redatores E também é um desenvolvedor web bem talentoso Estudando uma documentação básica Ele já conseguiu realizar isso Tipo, que conhecimentos as pessoas precisam ter Pra fazer um bot igual esse que você fez? Eu acredito que depende muito da biblioteca Porque eu comecei... No dia que eu fiz o bot Foi o mesmo dia que eu comecei a estudar como se faz bot Pro Discord Então eu vi que havia essa... Como eu estudo front-end já O desenvolvimento web Eu conheço HTML, CSS e JavaScript principalmente E eu vi que existia uma biblioteca Que fazia essa ligação das APIs do Discord Pra você poder usar no Node.js Que é uma forma de rodar o JavaScript fora do navegador Então como eu tenho conhecimento de JavaScript Eu consegui desenvolver o bot com o JavaScript Através dessa biblioteca Mas como é exatamente o código de um bot desse? Será que é muito complexo? Ou qualquer um consegue fazer? Pra começar o projeto Pra deixar ele funcionar Ele começa a partir aqui desse cliente pronto on aqui Porque é aqui que tu vai... Esse console log aqui Ele vai te dar... Ele vai te avisar que o bot tá funcionando Ele começa aqui E esse cliente on aqui É as respostas que o bot vai te dar Aí esse prefixo aqui Que o Ed tá usando lá Que o Ed não Que a gente da redação tá usando Pra falar que um artigo foi pra fila de revisão Sempre que você botar ele Mais o nome do artigo Ele vai digitar Essa mensagem aqui Que no caso é O nome do autor Da mensagem Aí acabou de mandar o artigo Isso daqui É o nome do artigo Que ele vai pegar Que no caso vai ser o segundo argumento É, o segundo argumento Que é o argumento número 1 Porque começa de 0 1, 2, 3 E esse bot Ele não tem um código muito grande, né? Pelo que a gente tá vendo Literalmente ele é bem compacto mesmo Ele aqui É só if else E um switch case aqui Não tem nada de complexo É simples Isso daqui é um código simples Tipo Que quem tá iniciando Consegue fazer Um bot, claro É só um programa de computador E ele precisa rodar em algum servidor O tempo inteiro Ou pelo menos Pelo tempo que você quiser Que ele continue funcionando E pra algo pensado Apenas pro nosso servidor Tem uma solução Completamente grátis Chamada Disk Cloud Ele tá armazenado Ele tá hospedado nesse disk cloud aqui Que assim que eu comecei também A estudar sobre como fazer o bot Eu vi que ele fica on Se você rodar ele pelo terminal mesmo Do VS Code Ou pelo terminal da distribuição Linux qualquer mesmo Ele fica on O problema é que pra tu deixar ele on Daquele jeito Vai ter que deixar o computador ligado 24 horas Sempre Aí eu fui pesquisando lugares que armazenam Aí através do pessoal do YouTube Que faz bot pro Discord Eu descobri esse disk cloud aqui É claro que esse bot é todo personalizado Pra uma necessidade nossa Algo bem particular Mas eu sei que o código dele Pode te ajudar a entender como isso funciona E quem sabe você pode até fazer o seu mesmo Com as suas próprias respostas E atender as suas necessidades Então nós estamos tornando o código dele Open Source O link tá aqui na descrição E você pode acessar pra ver como ele funciona Inclusive isso me leva a pergunta Se você pudesse fazer um bot Pensa só Pra fazer qualquer coisa pra você O que você faria o seu bot fazer? E aí o código ele ainda tá bem sujo Assim bem feio Porque eu tava aprendendo Como tem algumas coisas assim Que eu não consegui fazer Como diz lá no manual Eu usei uma gambiarra Por exemplo Esse slice aqui É gambiarra Não era pra fazer desse jeito Então eu ainda tenho que ler certinho Ver muita coisa pra deixar Tudo certinho mesmo Tudo limpo Tudo do jeito que tem que ser É que ainda não tá Mas do que simplesmente fazer um bot Que como todo software Precisa ser constantemente aprimorado Criar esse bot acabou fazendo Com que o Durval se destacasse Sem dúvida nenhuma Que tipo de projetos Você pode fazer Sem que ninguém te peça Primeiro pra você fazer Pra surpreender no seu trabalho Algo que acrescente coisas boas Agregue valor E solucione problemas Com certeza É algo que vale a pena pensar sobre E se você ainda não pensou E se você, sei lá Usa o Windows E quer ter um pouco mais de contato Com essas ferramentas Linux Desenvolvimento Sem sair do conforto Do seu sistema operacional Já conhecido Confira esse vídeo aqui Onde nós mostramos Como funciona o WSL Que é uma nova ferramenta Que a Microsoft fez Pra desenvolvedores Que pode facilitar A vida de muita gente Eu te espero Lá naquele vídeo Lá naquele vídeo